Um show muito aguardado pelos fãs e pela mídia, Justin Bieber fechou o primeiro fim de semana do rock em Rio, no domingo. O cantor de 28 anos de idade e 12 de carreira, começou seu show impressionando seus fãs. Fazendo menção de sua fé em Cristo ao trazer uma abertura no telão. Confira. Eu nunca vou precisar de paz, alegria e confiança mais do que eu faço agora. Porque eu vou through o ringer todos os dias, como você. As coisas que são incertáveis, as coisas que eu não posso controlar. Mas eu não posso controlar uma coisa. Eu posso olhar para e ver que Deus é bom. Eu posso olhar para e ver que Deus é um excelente designer. E eu não acredito que Deus faz um erro. E eu acredito que Ele criou você em sua imagem. Eu acredito que você foi criado em Deus. E que Ele é orgulhoso. E que Ele ama você. E que Ele é para você. E que Ele não é contra você. E que Ele quer o seu melhor. Então eu preciso parar de focar em todas as coisas que estão acontecendo errado. E eu não preciso ser insensitivo. Mas nós não estamos em controle. Nós não podemos ter dois segundos que estamos em controle dessa libra. Porque é um vapor e as coisas vêm assim. Desde que passou a sofrer com problemas de saúde, síndrome de Hansen Hunt, doença de Lyme, depressão. Ele vem se apoiando no amor, pela esposa, a modelo Hayley Baldwin, e por Deus, para tentar fazer uma música pop mais sincera e sensível. Os fãs do cantor canadense aprovaram cada novidade do álbum, justes, e músicas mais antigas. Mas foi quando ele sentou ao piano e começou a ministrar em oração a Jesus, pedindo pelo Brasil e por todos que o ouviam, que o público ficou impressionado. Não, o Deus não está longe. Ele está perto. Ele está perto. Ele está perto do cérebro. Fiver afirmou estar se aproximando de Deus há alguns anos. Em 2020 ele postou foto de seu batismo com sua esposa. Ele está sorrindo para você. Você é a menina dos olhos dele. Deus eu oro pelo Brasil. Oro por cada pessoa que ouve a minha voz. Oro por proteção, por paz. Você é o consolador. Você é aquele que cura. Tu és aquele que nos liberta. Nós te agradecemos. Obrigado Jesus. Nós te agradecemos Jesus. O ato viralizou na web, causando comoção e admiração por parte de alguns e críticas por parte de outros. Mas e você, o que achou? Deixe seu comentário, se inscreva no canal e deixe seu like se você gostou do conteúdo. Um abraço e fica na paz. Um abraço efiando um canal e se inscreva no canal e deixe seu like se inscreva no canal. Jovem Pan. E nossa galera entendeu isso. Junus Te CEO E. Sign as vêem suas callas. Já a casa oформidou não. Acerte seu like da picürdita. Deixe seu like ir com as minhas.